Três dicas de ouro para manter a saúde do seu coração. Vamos lá, pessoal. Primeira dica importante, visite regularmente o seu médico. Por quê, gente? Porque é importante a gente saber os nossos níveis de colesterol, se tá tudo em óleo, se você não tem excesso de gordura no sangue, independente do seu peso, gente. Por quê? Porque tem gente magra que tá com colesterol alto. Então, tem que fazer visita regular ao médico pra saber exatamente como você tá em relação às suas gorduras, por exemplo. Tá? Segunda coisa importante, pessoal. Controle o seu peso. A gente sabe que um peso excessivo dificulta, claro, o trabalho do coração. Então, ter um controle do peso é super importante. Terceira dica importante, fazer exercício físico. Por quê? Porque o exercício físico faz com que a gente aumente a circulação, aumenta a quantidade de artérias no nosso coração e, portanto, aumenta a nutrição do músculo do nosso coração. Então, essas são essas três dicas de ouro pra você cuidar bem do seu coração. Tá bom? Tchau.